O acidente ocorreu aqui no cruzamento da rua Carmelo com a N5, divisa dos bairros Nova Canã com Pitolândia. Uma jovem está ali recebendo atendimento da equipe do SAMU, a outra é aquela de blusa preta ali que está conversando com populares. De acordo com informações de testemunhas, elas duas vinham em uma motocicleta, veículo que já foi retirado aqui do local, e acabou batendo em um veículo. Elas mesmas mandaram o cidadão do carro ir embora, parece que não tem habilitação, não sei muito bem, mas lamentavelmente a nossa equipe registrando mais um acidente de trânsito aqui na nossa capital. Vocês estão vendo aí duas mulheres, uma acabou tendo escoriações, está recebendo atendimento do SAMU, a outra está conversando com populares. Mas eu vou tentar chegar ali bem próximo dela, saber se ela aceita conversar com a nossa equipe de reportagens e dar mais detalhes deste acidente de trânsito aqui. Vou tentar chegar aqui rapidinho. Como foi esse acidente, hein? Como foi esse acidente? Vocês vinham de motocicleta? Isso, a gente vinha de motocicleta ali e não deu para perceber que tinha placa ali, que está no poste, quase que estava no poste. Eu não sabia que era a avenida, aí não deu tempo de parar, aí vinha um carro bem na frente. Quem era que vinha conduzindo? Era você ou era a outra? Eu, era eu que estava vindo conduzindo a moto. Tem habilitação? Tenho. Tem habilitação? Ela está dizendo que tem habilitação, tudo tranquilo. Ela disse que não viu a placa de sinalização, invadiu a preferencial, o condutor do carro parou, mas elas mesmas mandaram o cidadão ir embora e as duas vão ser encaminhadas para o pronto-socorro Francisco Quelezão. Segundo informações da condutora da motocicleta, ela mesma disse que tem habilitação, estava errada, assumiu a culpa aí, invadiu a preferencial. Porque não viu esta placa de pare que fica bem próximo do poste aqui no cruzamento da rua Carmelo com a rua N5, divisas dos bairros Jardim Canaã, perdão, Nova Canaã e Pitolândia. Com imagens de Adriano Silva, o Piquinês, Luciano Sobral, de volta para a TV Cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho